E vai! Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Espetinho do Guenta Shopping Dona Clara ao lado do Defumados Moreto. Pessoal, desisti de lucro. É muita chuva, mas mais prudente e seguro permanecer por aqui mesmo, despejando todas as minhas frustrações e inúmeros copos de brama e salinas. Lembrando que a deliciosa feijoada que está sendo preparada nesse momento será apenas a cereja do bolo. Pessoal, alguém se lembra o que é o verão? No Hemisfério Norte, ele é conhecido por verão boreal. No Hemisfério Sul, onde estamos, verão austral. Na antiguidade, pessoal, as estações do ano eram divididas em cinco partes, tendo o verão propriamente dito, dividido em duas partes. Uma parte do verão era quente e úmido e chuvoso, a outra parte conhecida como estio, período quente e seco. Pessoal, lamentavelmente aqui em BH nos últimos tempos, estamos invenciando apenas o verão molhado e frio. É uma pena. Pessoal, mas sejamos firmes em nossos propósitos e tenhamos coragem. Uma hora o verão vai voltar com tudo e ir aqui radiando calor e luz para alegrar nossas vidas. Pessoal, amanhã, segunda-feira, o Clube de Alagoas estará aberto. Se as condições climáticas assim o permitirem, estaremos lá. Alguns dos vários amigos que estão vendo o vídeo nesse momento, se quiserem vir para cá, me fazer companhia, continuarem firmes em meus propósitos durante todo esse domingo. Valeu, até amanhã.